Fala pessoal, beleza? Tô aqui com vocês de novo, Marcelo Rodrigo E hoje eu vou falar de uma banda que fez muito sucesso nos anos 60 Aliás, uma das principais bandas dos anos 60 Eu tô falando da banda The Dross É por isso que hoje eu tô aqui, ó Com esse casaco Quem conhece esse casaco vai saber porque que eu tô usando A banda The Dross foi formada em 1965 Em Los Angeles, na Califórnia É uma banda de rock psicodérico Vamos conhecer junto um pouquinho dessa história? Vamos lá! Os integrantes da banda eram Jim Morrison na voz Ray Manzarek nos teclados Rob Krieger na guitarra E John Desmore na bateria A banda começou a ser pensada depois de um encontro ao acaso Entre dois estudantes da escola cinematográfica UCLA Esses estudantes eram Jim Morrison e Ray Manzarek Jim Morrison apresentou a Manzarek algumas de suas letras Que ele considerava como poemas E Nilsson Manzarek chegou e viu ali um alto potencial de Jim Morrison Ele até falou Caramba, dá uma cantada aí São músicas? São letras? São poesias? Ele, não Eu tenho músicas Eu tenho algumas poesias também Então ele pediu Cara, canta aí uma música aí Nisso Jim Morrison começou a cantar Caramba, cara A voz desse cara aí é meio estranha Mas a letra é bacana Diz, vamos fazer o seguinte Vamos montar uma banda de rock As coisas estão acontecendo e nós vamos estourar E assim começaram já a formatar o que viria a ser o D-Doss Então eles procuraram mais dois músicos, né? Amigos Pra tocar guitarra e tocar bateria Já que Manzarek era o que? Era um tecladista Na realidade, baixo o D-Doss não teve O D-Doss só usou baixistas profissionais em seus discos Mas ao vivo, Manzarek tocava baixo com seu teclado A banda D-Doss recebeu esse nome por sugestão de Jim Morrison Eu estava lendo um livro de onde se encantou com uma frase Que era As Portas da Percepção É um livro que ele estava lendo e que ele gostava muito Então dali o pessoal chegou e curtiu o nome da banda E ficou essa mesmo, pessoal Só que As Portas da Percepção Ficava muito grande, né pessoal? Então esse nome foi encurtado pra quê? D-Doss E essa daí Ficou marcado Pelos anos 60 Até 1971 O que foi? Eu estou gravando pro meu canal É? É Eu estou interrompendo aqui Isso aqui é o que? Quer gravar o que? Te entrevistando Tá Tá Entra Deve só Aqui ó Estou recebendo aqui a minha filha Lívia Bruna O canal Vida com Lívia É isso? Então Deixa eu dar uma prioridade aqui A filhota Aparece aqui ó Vou ficar só aparecendo no teu canal não Vem cá Aqui ó Minha filha Lívia Bruna Tá Vamos fazer essa entrevistinha aqui pra ela então Rapidinho Daqui a pouco a gente volta O D-Doss Foi considerado uma das bandas mais influentes e polêmicas do ano de 1960 em diante Isso tudo porque as performances de Jim Morrison nos palcos As suas músicas sempre com muitas polêmicas E isso ajudou a banda a se destacar e consolidar o seu som naquele período Com todo mundo curtindo muito o som dos caras Eles também faziam uma temporada como banda residente de um dos bares mais famosos ali naquela época Eu tô falando do bar Whisky e Gogô Isso mesmo Grandes bandas que começaram a frequentar ali aquele bar fazendo essas temporadas né Por exemplo se você quisesse ver o D-Doss tocando no final de semana era só ir lá no Whisky e Gogô E bandas também que hoje em dia a gente conhece tá Como Guns and Rolls também tocou lá Então esse bar era super famoso e também era muito frequentado por produtores de gravadoras E num desses encontros numa dessas noites que o D-Doss estava tocando lá Um produtor da gravadora Electra viu a banda gostou muito do som E justamente aí num desses dias né Também Jim Morrison com a sua performance Ele tocou essa música The End Essa música é muito polêmica pessoal Quem ainda não escutou essa música ou não fez a tradução Procure saber pra entender o que eu tô falando E outra coisa também que eu queria falar com vocês é que poxa nesse momento de pausa aqui no vídeo Vamos lá gente, vamos se inscrever no canal, vamos dar aquele like É muito importante o seu like Pra que os nossos vídeos sejam colocados aí na página principal do Youtube Que os nossos vídeos sejam recomendados Então eu conto com vocês pessoal Vocês estão gostando aqui do nosso canal, do nosso bate-papo semanal Vamos lá, dá o teu like Compartilha lá nas suas redes sociais Coloque lá pra galera Ó, tem um cara lá do Rio lá que tá mandando ver Um programa mais rock no Youtube Pessoal, pra aqueles que gostam de rock Esse canal aqui é a pedida Vamos lá, dá uma forcinha pra gente Tá legal? Então nessa noite, realmente o dono do Whisky a Gogô Vendo essa performance de Jim Morrison, né? Junto com o The Doris Aliás, eles não gostavam que falasse assim, tá? Principalmente o Jim Morrison, era The Doris Eu só tô falando aqui pra ilustrar Mas com essa performance do The Doris E essa música de Andy Realmente o dono lá do Whisky a Gogô Dispensou a banda Não é mole? Só que isso daí causou uma reviravolta Por quê? Porque esse produtor da gravadora Electra Gostou muito da performance do Jim e da banda Então automaticamente chamou eles pra gravarem um disco Só que esse disco que eles gravaram Não foi assim de cover Coisas que lá nos anos 60 Era muito comum Qualquer banda gravar também cover de outras bandas que já tinham sucesso Jim Morrison bateu o martelo e disse Só vamos gravar composições nossas, da banda Então em 1966, em agosto, mais precisamente O The Doris entra em estúdio pra gravar o seu primeiro disco Podemos dizer que desse disco do The Doris Duas músicas se destacaram Foi a The End e Like My Fire Essa daí então foi sucesso no verão de 1967 Arrebentou, tocava em tudo quanto era lugar pessoal O The Doris ganhou uma reputação muito polêmica pessoal Justamente por causa das suas apresentações Jim Morrison foi considerado sex symbol daqueles tempos Porque o seu jeito todo diferente se vestia ali naquela época Eles usavam umas calças apertadas de couro Cintos grandões Umas camisas bem folgadas E também vocês sabem, eu não preciso nem falar Toda a sua performance no palco Aqueles trejeitos dele Aquelas coisas muito loucas A gente fala que essas performances tem muito a ver com ácido Então essas performances do Jim Morrison Chamou muita atenção do público feminino E vocês sabem, aonde tem a mulherada também os homens chegam O The Doris teve seu fim em 1970 Mas mesmo com o fim da banda Não perdeu o interesse do pessoal A galera que estava acostumada com o The Doris Sempre estava procurando arquivos, músicas, gravações Porque antigamente existia muito de shows piratas Entendeu? Então o pessoal tinha algumas gravações que iam se lançando Muitas sobras de disco Às vezes a pessoa gravava um disco Não aproveitava todas as músicas E essas sobras ficavam gravadas e arquivadas Para quem sabe daqui a um próximo disco Ou um próximo trabalho Reaproveitar todo esse material Tem uma poesia, uma qualidade musical De um excelente nível Jim Morrison realmente foi um dos grandes poetas da sua época E continua sendo até hoje Para um imenso público Que curte o trabalho do The Doris Jim Morrison morre em 3 de julho de 1971 em Paris Um dos maiores poetas de sua geração Aos 27 anos nos deixa E uma incrível coincidência acontece pessoal Jane Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison E mais recentemente M. Wayne House Nos deixam com 27 anos de idade Uma coincidência fatal Mas é a verdade Jovens, talentosos Mas que se dedicaram a coisas erradas Para alguns, para outros é uma forma de fuga Então usaram de muitas drogas Muitos ácidos Na época E com um futuro promissor Jim Morrison ganha praticamente um filme Apesar que esse filme foi intitulado ali Para o pessoal do The Doris A banda Mas na realidade parece mais Um documentário Que o diretor Oliver Stone Fez como grande fã Para a banda Só que ele destacou Jim Morrison Para o papel de Jim Morrison Foi chamado o ator Val Kilmer Que realmente É uma das maiores interpretações Que eu já vi na minha vida De um astro Do rock'n'roll Val Kilmer realmente parece que encarnou ali Jim Morrison Poxa gente Eu fazendo essa matéria aqui Às vezes eu pegava fotos do Jim Morrison E do Val Kilmer E eu não sabia distinguir quem era quem Para vocês terem uma ideia O nível que eles ficaram parecidos Quem não conhece Val Kilmer Ele também interpretou Um aviador no filme Ases Indomáveis Com Tom Cruise Também é um filmezinho Que vale a pena a gente ver Lá dos anos 80 Por aí Presta atenção nesse filme Dica de cinema Aqui no canal Mais rock'n'roll Também é uma peça Que vale muito a pena Para quem puder aí Assistir Seja em DVD Ou então no YouTube Eu não sei se alguém Tem essa peça aí gravada Mas também Se de repente Essa peça voltasse Aí colocada A nível aí de Brasil Vale muito a pena O pessoal ver Porque o Heriberto Ficou bem parecido com o Jim Cantou na peça E o pessoal aí Aplaudiu muito Eu não posso falar Porque eu não vi Essa peça Realmente eu não vi Mas As críticas aí Foram boas Para o rapaz aí O Heriberto Que encarnou também O Jim Morrison Só que aqui no Brasil E pessoal Mais uma vez Eu peço vocês Se inscrevam aqui no canal Deixa aquele like Você que está vendo o vídeo Até agora Vai lá Bota o dedão lá Bota um like Para a gente Coloque o link Desse vídeo Aqui pessoal Nas suas redes sociais Fala com seus amigos Tem um cara lá Bacana Um canalzinho lá Chamado Mais Rock E vamos crescer Vamos crescer junto Pessoal E galera Eu estou deixando aqui Por último Esse programa aqui É especial Para Líria Mello A Líria Mello É grande fã Do DDoS Que está aqui E esse aqui Foi um pedido dela Para a gente Montar esse programa Líria Mello O programa é para você Está legal Não coloquei a sua foto Mas está aqui A homenagem A gente tem que falar E quem quiser Colocar aqui De repente Nos comentários Poxa Eu gostaria que você Fizesse um programa Sobre uma banda tal Que falasse sobre Uma música tal Só colocar aqui Nos comentários A gente está anotando Os pedidos Que a gente está recebendo E com calma A gente vai fazer Adianta fazer rápido Porque isso aqui É um programa De pesquisa Nem tudo eu conheço Está bom haters? Nem tudo eu conheço Mas vocês falando A gente vai aprendendo Mais um pouquinho Vamos aprendendo junto Está legal? Agora No que eu tenho Condições de falar A gente está falando E fala assim Ao vivão Sem corte Para a galera Está legal pessoal? Eu muito obrigado Meu nome é Marcelo Rodrigo Um abraço Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau